Música Estamos aqui em mais um passeio ciclístico realizado pelo Rotary Club, 22 anos, 22º passeio ciclístico Mais de 13 mil ciclistas participando dessa grande festa Hoje o dia do trabalhador, dia 1º de maio, o maior passeio ciclístico do Brasil Mas pra falar melhor dessa grande festa, estamos aqui com o nosso grande Ronildo Ele que é integrante do Rotary e também um dos coordenadores do maior passeio ciclístico do Brasil Ronildo, olá Ronildo, fala pra gente um pouquinho dessa grande festa, Ronildo Bom dia Bené, mais um sucesso dos empresários de Guanambi, um sucesso do ciclista de Guanambi Que todo ano em comemoração ao dia do trabalhador, nós realizamos essa grande festa Que é a 22ª edição, uma realização do Rotary Club Casa da Amizade Isso vem, nós temos aí quase 24 horas de festa Começou ontem às 20 horas na praça Nós tivemos um trio até a meia-noite E hoje duas horas de circuito, percorremos aí mais ou menos uns 9 quilômetros pedalando E agora nós temos uma festa dentro do parque de exposição até a meia-noite Onde nós tivemos várias apresentações de bandas locais Tivemos também a apresentação do grupo Coyote E pra finalizar temos a dupla Emerson e Pauliana O Rotary vem, esse passeio começou com 600 bicicletas E hoje na 22ª edição atingimos números de camisa de 13.500 camisetas Um número muito bom né Ronildo E a cada ano que se passa, o passeio ciclista em Guanambi Ele vem crescendo mais, as pessoas acreditam mais nos trabalhos que são prestados por essa grande entidade O Rotary Club que já tem 107 anos no mundo, não é isso Ronildo? Correto, o Rotary, esse recurso, você sabe que o custo é alto do passeio Mas o que sobra são destinados aos projetos que o Rotary desenvolve durante o ano Nós temos um banco de cadeira de roda Onde doamos e damos cadeira de roda àquelas pessoas que necessitam A vontade do Rotary é de ver essas cadeiras sempre vazias Temos também uma escola de informática Com a parceria com a Mix Todo mês formamos diversas crianças Temos um projeto saúde ocular Onde nós pegamos crianças das escolas municipais E doamos o exame e se necessário os óculos Temos também um consultório odontológico Que quando estava sobre administração do Rotary só atendia crianças até 7 anos Fizemos uma parceria com a prefeitura de Guanambi Onde atendemos qualquer idade Então para ampliar esse projeto Chamamos a prefeitura para uma parceria Muito bem, então ouvimos aí as palavras do grande Ronildo Coordenador do passeio ciclístico Ronildo, você fica à vontade aí agora para as suas considerações finais Para quem está vendo esse grande vídeo, essa grande reportagem Aqui deste maior passeio ciclístico do Brasil, Ronildo Também doamos todos os dias 70 pães para o Lado dos Velhinhos Onde nós estamos lá com a obra no valor de 250 mil reais 250 mil que o Rotary lançou um projeto tripartite Onde os empresários, onde a comunidade está participando Será construído 16 apartamentos, uma capela Ampliando a estrutura e a construção lá do abrigo do Lado dos Velhinhos Muito obrigado Valeu, ouvimos aqui através da GAD Vídeo Produções O Ronildo Fernandes, coordenador do passeio ciclístico de Guanambi Obrigado Ronildo pela sua participação aqui em nossa reportagem Bom dia Bom dia Bené e boa festa para todos Muito bem, valeu GAD Vídeo Produções Péu 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 Péu